Olá amigos do canal Questione-se, excelente tarde a todos vocês. Vamos hoje para o nosso segundo vídeo, que eu achei importante gravar aqui para vocês. Aqui nós vamos para uma questão muito estranha que está acontecendo no mundo, que eu vou chamar de especulação, tá certo? E uma outra que é uma informação. Eu quero unir as duas para tentar entender, será que algo nesse sentido está chegando no mundo? Tudo, porque viralizou agora, no dia de hoje, na internet. Bom, corvos, isso mesmo, eu já cheguei a citar aqui no canal algumas vezes, vários corvos de novo, agora são avistados no Reino Unido. Lembrando, eu fiz um vídeo recente aqui no canal, se você não viu, dá uma olhada nos vídeos anteriores, que eu mostrei para vocês que na Rússia foi encontrado, por mineiros, uma estátua de um anjo, que automaticamente as pessoas atrelaram a imagem daquele anjo ao anjo caído, ou a Abaddon, né? O anjo da destruição. Ao passo que isso acontecia na Rússia, em Kiev, milhares, ou milhões, como falaram, de corvos foram vistos. O que significa o corvo no dito popular? É o mau presságio, é o anúncio de destruição, de coisas ruins que vem. Eu lembro que lá atrás, quando antes da pandemia, em várias partes do mundo, isso aconteceu. Por isso que no imaginário popular, de novo, isso ficou colado, como que se tanto de corvo aparecendo do nada assim, eles estão trazendo aquela mensagem ruim que ninguém deseja. Mas é, como eu disse, cabe a cada um aí acreditar ou não, vamos especular esse assunto. Mas informação atualizada eu quero passar hoje aqui para vocês. Então peço o seu like, o seu compartilhamento aqui no vídeo e sua inscrição no canal. E você que deseja ir para Israel, ainda dá tempo. Dia 9 de junho estaremos lá, tá certo, gente? Chama nesse WhatsApp aqui o Ricardo, não é meu esse WhatsApp, tá bom? Então, só para a questão da caravana, tá? Chama aqui, ó, 119-7566-2539. Pessoal, o que é que está acontecendo? Eu vou começar por esse vídeo aqui, tá? Presta atenção, ó. Esse vídeo aqui, ó, é do Reino Unido. Agora, atualizado, o pessoal está compartilhando no dia de hoje, em várias redes sociais, em vários locais. Se você pesquisar por Corvo, né, ou digitar Crowns no Twitter, você vai se deparar com essa imagem e outras. E não foi só lá, também apareceu no Japão. Então, ó lá, ó, milhares e milhares, que eles estão falando de corvos, apareceram por lá. Olha o tanto, do nada, né? Bom, não parou por aí. Outros pássaros, ó, que está acontecendo isso aqui foi agora, no Japão, em Kyoto. Pelo menos, são os vídeos que estão sendo viralizados hoje. Eu não me lembro ter visto esse vídeo antes, para dizer, ó, é de antes, é antigo. Esse aqui, para mim, também é novo, nunca tinha visto, e eu sempre estou pesquisando esses assuntos, né? Aqui, mais uma pessoa compartilhando o dos corvos. Então, o cara está colocando aqui, né, mal, presságio, corvos no Reino Unido, né? Olha o tanto, gente. Então, as pessoas estão automaticamente atrelando este fato de como está sentindo alguma coisa. Você sabe que os pássaros, né, vamos chamar assim todos, os pássaros, eles sentem quando alguma coisa está para acontecer no contexto natural, que eu vou dizer aqui, tá? Quando vai ter, por exemplo, uma tempestade grande, quando vai ter problemas, né, envolvendo a natureza, eles sentem e têm essas revoadas gigantes se movendo. Então, fica sempre aquela pergunta. Será? O que que será? Eu quero lembrar de um outro fato aqui, que eu até compartilhei, ó, deixa eu abrir aqui, que eu não tinha colocado na tela. Vou abrir meu Instagram. Meu Instagram tem compartilhado bastante coisa curiosa, né, algumas coisas lá interessantes. Segue aí, é Renato Questione-se, tudo junto, né? Eu compartilhei no meu Instagram isso aqui, ó. Vocês lembram disso, pessoal? Pouco antes do que aconteceu na Turquia, alguns dias, eu não sei precisar quantos dias foram, mas essa nuvem estranha apareceu na Turquia, né? E muitas pessoas, isso viralizou no Twitter, viralizou na internet, muitas pessoas falando, bô, o que tá acontecendo? É artificial isso aí? Não é? É um sinal? O que que é? E aí, um tempo depois, né, aconteceu o grande terremoto na Turquia. Pode ter nada a ver, como pode ter tudo a ver? Ninguém sabe. Mas são coincidências que eu quero mostrar aqui pra vocês, né? Então, muitas pessoas dizem, ó, o mesmo aconteceu lá no Haiti. Ó, Renato, você conhece o negócio lá do Harp? Conheço. É, inclusive, né, das teorias e tal. Inclusive, eu tenho um e-book escrito sobre isso, eu vou atualizar ele e vou disponibilizar pra vocês muito em breve. Então, fica ligado no canal, tá bom? Então, segue lá, ó, Renato Questione-se, lá no Instagram, tá bom? Você vai poder me acompanhar lá, ó, e ver os conteúdos que eu tenho postado lá, tá bom? Bom, e aí, qual que é a informação atualizada, né, e aí envolve o próprio Reino Unido. O Reino Unido que, ontem, recebeu o Zelensky lá, como eu citei lá no vídeo mais cedo hoje, recebeu o Zelensky. Os líderes europeus estavam lá, tiraram foto e disseram, a Rússia não vai vencer. O Reino Unido já foi ameaçado pela Rússia com o chamado Poseidon, né, que é o drone aquático, vamos chamar assim, da Rússia, com seus mísseis aquáticos e tal, que eles estão dizendo lá. Eu fiz um vídeo já sobre isso, de que esse míssel, utilizado por um drone submarino, chamado Poseidon, ele seria capaz, por exemplo, de criar um tsunami radioativo, como eles chamam. E a TV estatal da Rússia falou abertamente que queria que fosse usado e que eles riscariam do mapa a Grã-Bretanha. Só pra você ter ideia, então, de onde tá o papo e as ideias desses caras, né. E aí nós vemos isso hoje acontecer lá no Reino Unido, acontecendo no Japão também. E a informação que saiu de última hora é que, em 21 de fevereiro, Vladimir Putin anunciará uma mensagem à Assembleia Federal em Gostini d'Ivoire. Então, dia 21 de fevereiro, o Putin tem uma mensagem pra ser passada. Que mensagem pode ser essa? Bom, agora pra você entender, muitos cogitam a Terceira Guerra Mundial, não é de hoje, a coisa tá só se afunilando, né. É como se a gente tivesse num funil, tá chegando, tá chegando, tá chegando, assim. Você implanta 2 mil tanques, 700 aeronaves e 500 mil homens para uma enorme nova invasão em cerca de 10 dias. Pode ser mais, pode ser mais dias. Dizem que vai ser no dia 24 de fevereiro, quando completa um ano da invasão. Então, eles estão preparando, como eu chamei, o ataque final, o ataque total contra Kiev. O novo ataque deve ser muito maior do que a primeira onda que invadiu o país em direção a Kiev, no ano passado. O Dessan, ele disse o seguinte, ó. Acredita-se que a Rússia esteja reunindo 1.800, 2.000 tanques, 3.950 veículos blindados, 400 caças e 300 helicópteros para o ataque, de acordo com o oficial ucraniano. Eles acrescentaram que Putin também está reunindo 2.700 canhões de artilharia e 810 lançadores de foguetes para essa nova onda de ataque. Inclusive, no dia de hoje, a Ucrânia está sendo atacada massivamente e a infraestrutura civil sendo atacada para desligar energia, cortar água, etc. Para ir fazendo esses cortes para eles encontrarem maior facilidade no ataque total. A inteligência ucraniana estimou o número para a ofensiva da primavera entre 300 mil e 500 mil soldados. Acredita-se que a Rússia tenha aproximadamente 300 mil soldados já operando na Ucrânia. E acredita-se outros 200 mil homens das recentes mobilizações serão convocados para lutar na ofensiva. Então, talvez, o prenúncio do que virá é isso, né? É essa situação, esse grande ataque e que sabe Deus onde isso tudo vai dar. E a coisa está esquentando tanto, gente, que tem um jornalista investigativo americano que é famosíssimo, inclusive venceu o prêmio Pulitzer, né? O jornalismo, ele afirmou com todas as letras que aquela explosão do gasoduto lá no próprio, da Rússia, né? Para a União Europeia, ele disse que foi um trabalho dos Estados Unidos com a CIA, que meses antes, eles, sob o pretexto de um exercício da OTAN, mergulhadores dos Estados Unidos foram lá nos gasodutos, colocaram explosivos. E, acho que três meses depois, eles explodiram o gasoduto russo para a Europa com um sonar, que ele disse assim, né? Um negócio desse tipo. Então, um controle, né? Vamos dizer assim, uma detonação remota, né? Então, ele está falando isso. A Rússia já pediu explicações. Mas, muitos europeus, partidos políticos, políticos que não são o governo, estão pedindo explicações, querem e dizem que isto foi um ato de guerra dos Estados Unidos, se for verdade, até mesmo contra a Europa. Vários europeus estão dizendo isso, inclusive na Alemanha, tá? Porque isso atrapalhou muito a vida de muita gente, né? Cortando ali o fornecimento total de gás. Então, isso é uma informação realmente pesada e que pode mudar completamente se provas forem apresentadas e esse for o relatório final, né? Concluído ali e falar, ó, foi realmente os caras e tal. Isso pode mudar. Então, veja, olha onde o mundo está, né, gente? É algo realmente, assim, surreal o que acontece. Bom, deixe a sua opinião. Compartilhe esse vídeo, se inscreva aí no canal, ative as notificações. Todos os dias venho trazendo aqui informações para vocês com a opinião, minha visão do mundo, o que está acontecendo aí, tá bom, gente? E, ó, deixa eu fazer um convite aqui, que é muito legal. Você sabe que nós estamos fazendo um trabalho diferenciado e eu quero te convidar aqui, ó, no canal Exploradores da Mente, pessoal. Tem um link aqui na descrição. Peço a você agora, terminando o vídeo, vai lá dar um pulinho, digita aí, ó, Exploradores da Mente, você vai encontrar, tá bom? Estamos no YouTube, estamos também no Facebook, né? E nós estamos colocando vídeos aí todos os dias. Está ficando bem legal o canal, bem completo, com assuntos diversos, né? Tem todo tipo de assuntos para vocês, de curiosidades, né? Ontem falamos sobre novas imagens de um mergulho que foi feito para mostrar o Titanic. Está bem legal. Falamos sobre a Turquia no dia de ontem também, sabe? E esse vídeo aqui, ó, que nós fizemos casos de pessoas que afirmou, Eu vi Jesus que mudou a vida completamente. Tem muita coisa, muito conteúdo que nós vamos colocando. Estamos trabalhando num vídeo novo, vídeo novo, vai ser importante para você entender aí O modo de vida de um determinado país, vai ser surpresa. Então é o vídeo para ir para o ar, eu acho que amanhã. Então corre, se inscreve, vai estar completinho e muito interessante. Fechou? Eu conto com vocês aí. Link na descrição do Exploradores da Mente, ou só digitar aí você vai encontrar. Deus te abençoe, tamo junto. Forte abraço, até a próxima. Eu sou o Renato Barros. Sejam bem-vindos ao Canal Questões. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho